Eu acho que antes de mais nada, é preciso a gente dizer o que essa Assembleia Legislativa está aprovando. Porque estão fazendo uma confusão danada, misturando tudo. Quem vai dizer os impactos que a usina vai aprovar, se é benéfico, se é prejudicial, é o governo federal, através das instâncias dele, ligado ao Ministério do Meio Ambiente. A única coisa que está aqui é uma pequena área do Estado, que vai ser atingida nos períodos de pico, de enchente, e que para poder fazer isso tem que ter essa autorização. Parte dessa área da União e parte dessa área do governo federal, é do Estado. A parte da União, que é o Instituto Chico Mendes, que autoriza, faz dias já que o consórcio da Santo Antônio tem autorização. Agora, é verdade também que esse projeto, quando veio para cá, ele seria aprovado da maneira como veio, com 0% de retorno para municípios e outras instituições. Registra-se, e aqui o deputado Adelino, ele e os demais que agiram dessa maneira, tem que ser pontuado como mérito deles e não como demérito, como mérito deles. Porque essa discussão, que eu tomei conhecimento da existência dela, é mais ou menos uns quatro meses. E naquele momento, era zero de compensação. Quando a primeira coisa que eu fiz, eu falei, mas vem cá, isso aqui vai atingir a área do Estado, que vai ficar limitada e obrigada a elas, tem que haver alguma compensação. E essas conversas vão evoluindo. A primeira conversa de compensação foi com relação à Prefeitura de Porto Velho, de colocar 30 milhões de reais lá no Jassi. Nós nos comprometemos, Estado e Município, que ser aprovado, nós pegaríamos 12 meses de royalties e colocaríamos lá mais 18 milhões de reais. E, ato contínuo, e aí é fato novo isso, daí a situação trazida aqui pelo presidente Maurão, nós evoluímos em construir uma situação em que, além de atuar com relação à Jassi, que é diretamente envolvido, que é impacto direto, de criar uma condição de fazer o repasse desses valores de 900 mil reais para cada um dos municípios. Mas como receita nova mesmo, para alguns municípios, 900 mil é muito pouco, mas para alguns municípios é praticamente uma arrecadação que o município tem. Agora, por um outro lado, gente, eu acho que a gente não pode... Nós que somos parlamentares, que somos agentes públicos, a gente pode usar mil e um discursos do ponto de vista político para fazer defender a ideia da gente. Agora, convenhamos, nós não podemos dizer que empresas que vêm para cá, que seja usina ou qualquer outra empresa, porque a legislação distorce as coisas, elas sejam satanizadas pelo fato de estar aqui. O verdade dos fatos é, gera o investimento aqui no Estado, e na hora de fazer a contabilização disso, a legislação federal o manda fazer de um determinado tipo. E o Estado está fazendo isso. Porque não é justo com a empresa, e eu não sou advogado de empresa nenhuma, dizer, ah, é a empresa que causou esse dano para a gente. Não é isso. A empresa veio para cá, fez investimento, gerou emprego. Ah, tem problema? Tem. Qualquer impacto, você vai abrir um lote, gera impacto. Está se colocando na mesa, 75 milhões de compensação. E é claro que ninguém é insano de fazer isso sem nenhum tipo de garantia. De colocar isso no papel, de escrever, de transformar isso no instrumento de garantia. Porque, convenhamos, a Assembleia Legislativa, se evoluir para isso, ela vai autorizar, desafetar de uso público, uma área para que a Santo Antônio possa utilizar. Fazendo o mesmo que o governo federal já fez. Então, a gente tem que colocar isso com muita tranquilidade. E eu estou arriscando o meu patrimônio político também. Mas fazer política é isso, é ter responsabilidade naquilo que faz. Se nós não tivéssemos convicção de que esse negócio vai ser benéfico para os prefeitos, lá para a população de Jaci, ah, cara, a gente não ia se envolver com isso, mas de jeito nenhum.